Hoje, convido você a se unir a mim em uma oração poderosa à Santa Morte, pedindo sua proteção e auxílio para afastar todo o mal que possa estar rondando nossas vidas. Com fé e devoção, buscaremos o amparo desta força espiritual tão respeitada, para que ela nos envolva com seu manto de proteção e guie nossos caminhos para longe de qualquer energia negativa. A Santa Morte, conhecida por sua justiça e compaixão, ouve os pedidos sinceros dos que a procuram com o coração aberto. Sinta-se acolhido por essa energia de transformação e venha fortalecer sua fé por meio desta prece. Deixe de lado todos os medos e angústias, entregue suas preocupações nas mãos da Santa Morte e receba sua luz e amparo. Vamos juntos, com confiança e serenidade, nos colocar sob sua proteção e afastar tudo aquilo que não pertence ao bem. Respire fundo, acalme sua mente e seu coração, e deixe que cada palavra ressoe como um clamor por libertação e proteção. A ti venho suplicar com o coração cheio de fé e devoção. Que tua força imensa, conhecida em todos os cantos, me proteja contra os males que se aproximam de mim, afastando todas as energias negativas que possam me cercar. Santa Morte, tu que és justa e compassiva com os que sofrem, leva para longe de mim os espíritos perturbadores, as sombras do medo, da dúvida e da aflição. Envolve-me em teu manto de proteção, ó guardiã dos segredos. Ó Santa Morte, Senhora da transformação e do renascimento, transmuta todas as energias ruins em força e coragem. Ajuda-me a enfrentar os desafios da vida com confiança, acreditando em tua sabedoria e em teu poder infinito, para que nada de mal me alcance ou me tire do meu caminho. Peço-te, ó Santa Morte, que vigies meus passos a cada dia, que afastes os inimigos ocultos, as intrigas e os falsos amigos. Que tua presença imponente seja como um escudo a me proteger e que em teus braços eu encontre refúgio e segurança, sentindo a certeza de que estás sempre ao meu lado. Ó Santa e Poderosa Senhora da Morte, ouve meu clamor sincero e traz para minha vida paz, luz e tranquilidade. Afasta toda maldade, toda inveja e todo ódio, transformando-os em harmonia, prosperidade e amor. Que teu olhar atento e protetor nunca se desvie de mim. Santa Morte, guardiã das almas e conselheira das encruzilhadas, ensina-me a discernir o certo do errado, a escolher os caminhos que me levam ao bem e à luz. Que eu saiba ouvir a tua voz silenciosa dentro do meu coração. E siga com firmeza, sempre sob tua orientação. Toma-me em teus braços, Santa Morte, e afasta o medo que me consome. Liberta-me das amarras do sofrimento e da dor. Que tua presença me envolva como um abraço cálido, concedendo-me a força necessária para seguir adiante. Com a certeza de que tudo se resolverá conforme o destino. Ó Santa Morte, tu que és imparcial e justa em todos os teus julgamentos. Protege-me contra as injustiças e os julgamentos alheios. Ajuda-me a compreender a verdadeira natureza dos meus desafios e a encontrarem-te a serenidade para enfrentá-los com dignidade. Sempre confiante no teu auxílio e na tua misericórdia. Peço-te, Santa Morte, que abençoe meu lar, minha família e meus amigos. Que afastes deles toda dor, doença e sofrimento. Que cada canto do meu espaço seja iluminado por tua luz. E que a paz reine em meu coração e na minha vida. Para que eu possa caminhar sem medo e com esperança renovada. Santa Morte, protetora das almas e guardiã dos portais. Que tu possas ser minha guia, minha luz e meu amparo. Que eu nunca me perca nas trilhas escuras da vida. E que, sempre que precisar, eu sinta tua presença ao meu lado. Guiando-me com tua sabedoria e tua compaixão infinitas. Ó Santa Morte, com todo o meu respeito e amor eu te imploro. Que afastes de mim todas as energias que não me servem. Que purifiques meu ser e meu espírito, renovando-me. Para que eu possa seguir em paz, confiante no teu cuidado. E viver cada dia com gratidão, coragem e serenidade. Hoje, coloco-me sob teu manto de proteção, ó Santa Morte. Entrego-te meus medos, minhas incertezas e minhas dores. Que tu os transformes em aprendizado e força. E que, sob tua guarda, eu encontre a paz que tanto busco. Sentindo sempre tua presença abençoada em meu caminho. Se esta oração tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like e compartilhar com quem precisa dessa proteção. Vamos juntos fortalecer nossa fé e construir uma corrente de luz e paz. Deixe nos comentários como a Santa Morte tem abençoado sua vida e compartilhe suas experiências. Sua interação é muito importante para nós. Que a Santa Morte continue abençoando e protegendo você e sua família. Até a próxima oração. Tchau.